Tchau Santarém Tchauzinho Santarém Ainda no look Tá virada de arra Tchauzinho Agora vamos pra Cabedelo Cabedelo Olha aqui Firme Força É Ainda vamos pra praia hoje Tomamos solzinho E dorme agora Tchau Santarém Oi Bruno Bom dia Toma uma aqui de leve Toma uma de leve Chega na praia A bacia tá aqui Tá on A internet vai cair Eu vou deixar até a hora que a internet cair Mas eu queria Olha aqui gente Deu tempo nem de trocar hoje Mentira Você não quis trocar mais Você não quer sair dessa roupa A Mayela trocou Você não Não deu tempo de trocar Ai o que Sai correndo pra trocar Mentira Dava sim Deu tempo nem de trocar de corpo Hoje Porque eu sou Anderson Tchau Steam Muitos 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 E Muitos Javi